Ó, caiu mais um carro ali ó, meu Deus E a gente encontrou um caminhãozinho velho, que tava tipo com o pneu furado e aí a galera tava pedindo ajuda Fala galera, eu sou o Juan E mano, hoje eu vou viajar e se liga o tanto de coisa que já tem aqui pra levar pra viagem Uma mala, duas malas, três malas, mais uns negócios aqui mano E eu ainda vou ter que parar pra pegar outras coisas, cara, vai ser uma loucura mano Isso que é só um final de semana mano Eu tô partindo pra Porto Alegre, como vocês sabem eu moro em Curitiba E mano, é simplesmente uns mil, mil e cem quilômetros, mais ou menos, de Curitiba até Porto Alegre Então cara, vai ser a maior viagem de carro que eu já fiz em toda a minha vida mano Vai ser muito cansativo Então se você já curtiu mano, já deixa o like, se inscreve no canal E mano, vamos nessa que o negócio vai ser cansativo pra caraca mano Acabou de acontecer mano Galera, acabou de acontecer um baita de um acidente O negócio tá louco mesmo Mano, a estrada tá perigosa demais moleque, demais velho A gente tá na serra agora mano Se liga como é que tá o negócio velho Tá muito perigoso mano, a estrada tipo tá muito molhada Tem o radar aqui mano, vai passar mano Mano, mas a estrada tá tipo muito molhada Sempre tem um monte de caminhão aqui nessa estrada mano Tipo, é bem complicado mesmo Ó, caiu mais um carro ali ó Meu Deus Cara, tinha um carro parado ali Ó a galera aí, tentando ajudar Você viu? Você viu o carro ali? Eu vi Caraca mano, tava no meio do mato o carro já velho Tá muito perigosa a estrada mano, tá muito perigosa Eu tenho horário pra chegar lá, eu preciso até ir rápido velho Mas não sei se vai dar pra eu pisar muito velho Olha isso cara, tá muito complicado galera, muito complicado Então galera, já tá de noite já mano A chuva parece que parou um pouco Tipo, não parou, mas é uma acalmada Muitos acidentes cara, tipo A gente viu três carros capotados E um caminhão tipo no meio da pista, entendeu? Que é mais ou menos uns 40 minutos A gente vai parar Parece que tem algum trânsito já Não sei, será que tem algum trânsito Vamos ver se tem algum trânsito ou não E assim que eu parar eu já volto de novo mano Mano, só pra resumir pra vocês Ontem a gente demorou 5 horas Pra fazer uma viagem que demora 3 horas Tudo por causa do feriado Tudo por causa desse final de semana prolongado que vai ter Que tava um trânsito muito forte mano Tava muito trânsito Mas então, agora eu parei aqui na casa dos meus pais Deu pra dar uma descansada Mano, e graças a Deus parou de chover Vamos ver se o tempo se mantém assim E ainda faltam 700 quilômetros, não é? Então agora vem a parte mais complicada cara Agora é sem parar Em lugar nenhum pra descansar Até Porto Alegre mano Então, vamos nessa aí Vamos ver o que vai acontecer hein Galera, a gente parou aqui pra vir só no banheiro mano Se você tá curtindo o vídeo mano Já se inscreve no canal Deixa o like E é nóis Mano, agora é aquela parte que vocês não podem ver Demorou? É verdade Quer dizer, às vezes não Mano, a gente vai só escolher umas bolachas aqui mano Se liga, eu curto pra caralho essa bolacha aqui mano Essa bolacha aqui Esse aqui é um tesão de bolacha Vocês tem que provar isso aqui mano É muito bom mano Acho que eu vou levar essa bolacha aqui E vamos seguir em viagem Porque mano, já tá tarde já Demorou? A gente já passou da metade do caminho Mas, ainda falta bastante mano Se liga aqui na estrada Que ó mano, tô do lado da estrada Galera, estamos mais ou menos com 5 horas mais ou menos de viagem já E tá bem cansativo mesmo Tô bem cansado mesmo Mas se liga moleque Eu tô aqui numa ponte mano Muito massa mano Muito top agora velho Vou mostrar pra vocês aqui Então se liga nas imagens aí Ainda falta um pouco pra gente chegar Ainda deve faltar aí umas 3 horas mais ou menos A gente não pretende parar Mas cara, eu confesso mano Eu já tô bem cansado mesmo E vamos ver cara Moleque, acabamos de parar de novo E mano, agora eu tô mais cansado A gente vai comer alguma coisa agora E no banheiro Acho que é meia noite agora na verdade E vamos nessa Aqui ainda falta 150 quilômetros Eu acho que isso é aquilo que estrada na boca Mano, esse negócio aqui explode tua boca velho É muito engraçado Você tá rindo? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Não, por favor Já avisei que vai dar merda isso A rádio do funk é 102.9 102.9 Então já vou ligar aqui no 102.9 Ei, o urso não se som Pera aí, ô pai, pera aí Pera aí Agora vai sentar Vai sentar E o rimaxi Tchum, tchum, tchum Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Mano, do nada A gente pega Um temporal, uma chuva Cara, moleque Tá chovendo demais, meu Tá chovendo demais, juro A gente já tá chegando ao fim dessa viagem aí Acho que já faltam mais ou menos uns 70 quilômetros A gente não vai parar mais Acho que a gente vai tocar direto agora Cara, tá bem difícil aqui, ó Tô andando a 80 Porque, meu Não dá pra ver nada, velho A estrada tá tipo com muita água Tá bem complicado mesmo Galera, a gente acabou de parar aqui, mano Tô até com o cabelo molhado aqui Tá chovendo pra caramba ainda E a gente encontrou um caminhãozinho, velho Que tava tipo com o pneu furado E aí a galera tava pedindo ajuda No meio da estrada, entendeu, mano E tá tipo muito escura a estrada Não dá pra ver nada, velho Tá chovendo Daí a gente resolveu parar pra ajudar Só que como o tamanho da roda do caminhão era diferente Da dos nossos carros Não deu pra ajudar, entendeu Daí o que a gente vai tentar fazer A gente vai parar num posto mais próximo Pra tentar mandar ajuda Porque o caminhão furou o pneu E aí a gente tentou ajudar Só que, cara, não deu, velho A gente parou acho que uns 20 minutos ali Pra tentar ajudar E molhei inteiro Até tudo molhado aqui Mas tá bom, né A gente pelo menos tentou ajudar, né Até que enfim cheguei, galera Meu Deus Já é outro dia Já deu pra descansar um pouco Eu tinha que descansar Eu tava muito cansado, meu Muito cansado mesmo Foi bem cansativo essa viagem Meu, e foi assim A viagem mais louca, cara No meio do caminho Naquela chuva toda A gente indo na estrada, meu Do nada a gente encontra Tipo um caminhão com o pneu furado E tipo chovendo demais E a gente só viu tipo A pessoa pedindo ajuda Assim, meu Deus Me ajuda, não sei o que O que a gente fez? Paramos o carro E fomos ajudar o homem Fazia mais de uma hora Que ele tava parado na estrada lá E ninguém tinha ajudado ele ainda Foi a viagem mais comprida E longa que eu já fiz De carro até hoje, meu E foi, sei lá Uma das mais loucas Então, o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já deixa o like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Que eu vou deixar passando aqui E é nóis Até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau, tchau